Fala nação Santista, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal, já deixe o like e acompanhe até o final para entender a notícia. O atual foco de Falcão no momento é procurar no mercado jogadores para acertar o setor de criação do peixe, porém solução pode vir do CT Rei Pelé. Mas antes de te passar essa ótima notícia, já peço a você para deixar aquele like. E você que é novo por aqui, já se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia que o canal traz para vocês todos os dias. O técnico Odair Helman junto com o coordenador Falcão discute o próximo passo a ser feito. De acordo com as informações de Lucas Mousseti, setorista do site UOL, a solução pode vir do próprio elenco do Santos. O meia Eferson Soteldo, o camisa 10 era titular absoluto, mas acabou sofrendo uma lesão muscular na coxa que acabou tirando o atleta do restante do campeonato brasileiro. O venezuelano está emprestado pelo Tigres México até o meio de 2023. Odair e Falcão ouviram ex-profissionais do clube e foram aconselhados a observar mais o venezuelano no meio, a Puromo Seti em matéria de reportagem nesta sexta-feira, dia 25. Muitos torcedores usam as redes sociais para passar suas opiniões, e em grande maioria provam Soteldo como camisa 10, liderando assim os jovens Ângelo e Miguelito, que está nos panos para 2023. E aí, torcedor alvinegro, em sua opinião, vocês acham de Soteldo de volta à equipe? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades de informação.